Bom dia pessoal, vamos ver se dessa vez a gente consegue um início aqui, primeiro vídeo do canal, uma caçadinha aí, maré zero zero É uma das praias mais frequentadas aqui na região, e depois eu mostro aí como é que era antigamente, bom, eu estou panorando com mais ou menos aqui da local, muitos já conhecem, alguns não, nessa parte aqui em si, Vamos ver a diferença que estava antes, então vamos lá pessoal, primeiro achadinho aí, a gente retorna ok, 27, sinalzinho top, eu falei, deve ser uma pratinha né, ai galera, o tamanho da bicha, chumbada galera, chumbada, eita, Tá aqui vira papel, olha o sol galera, olha o sol saindo, top, bora pra caçada, galerinha, sinalzinho 18 aqui, 18, fico, é forte, pode ser, rosa, Acho que está na lama Chumbo galera, mais um chumbo Olha pessoal, 25, 26, 27, que será hein, eu acho que é chumbada, não é chumbada não galera, é um ferro, Ixi, olha a dobradiça, a dobradiça galera, pô cara, não vê que não deu forroso, será que é de inox, não, inox não ia dar esse, esse de todo, será que é de cobre, E aí galera, hehehe, de 27 rapaz, 27, 27, 27 galera, fixo, vamos lá, na próxima aí, Olha pessoal, sinalzinho de 11, eu já enchei vários tipos assim de anéis desse estilo aqui ó, será que é moeda antiga, ah não, deve ser biju, acho que pareceu um cobre aqui né, acho que eu amassei ele com sende, é uma biju amassada, top, Amarelinha assim até dá um susto né, é um ouro baixo, mas ele é biju, deve ser cobre, vamos para a outra galera, Olha galera, deu 12, acho que é uma biju, uma raspadinha aqui, pareceu que isso é prata, mas é muito, muito baixo para ser prata, esse é biju, Mais uma manchadinha galera, olha que vamos, tá preto e velho aqui, olha, uma raspadinha aqui ó, vamos ver, vem para ele, mas deve ser biju, vamos lá, próximo, Aí galera, sempre quando dá uma coisa interessante, aí não está filmando, agora deu 24, acho que é uma pratinha galera hein, deu 24 pessoal, olha aí, eu acho que é uma pratinha, vamos ver, Olha aí, olha aí, estava preto, será que é? Eu acho que deu 24, deixa eu ver, 21, 21, 22, deve ser uma prata galera, show de bola, olha, dá um like aí galera, Vou botar esse seu canalzinho aí, pelo vídeo do canal, show de bola, vamos ver agora galera, 18, 18, 17, 19, vamos ver aqui na íntegra, vamos ver se dá sorte, Essa saiu galera, acho que saiu, que é chumbada, Uma chave galera, bem engraçada, uma chavita, Eita, Vem com o pai de fora há muito tempo, hein, Repado, 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 show galera, show de bola, próximo aí, aí galera, sinal de 19, achei que fosse uma chumbada, Mais um biju, é uma de, deve ser, é aquilo que eu falei, deve ser moeda antiga né, amarelinho desse jeito, o tempo todo, ouro baixo não é, será que é? Tenho achado bastante aliança desse tipo aqui, Alguém pode dizer que o material é esse, será que é moeda antiga, moeda antiga ele fica assim, apesar que você polir ele, pega brilho viu, ele fica clarinho desse jeito aqui ó, Só esse pode ser também cobre né, o biju, ah esse é o biju, mais um galera, top aí, Compartilha aí o canal, Compartilha aí galera, Compartilha aí o nosso canal, Primeiro vídeo do canal, show, Vamos lá, Não sei se tem mais alguma coisa aqui, Tem mais não, bastante lama galera, Bastante lama aqui, Muita coisa perdida aqui no fundo, Vamos em busca galera, Vamos lá stakes de volta aí, 1,22, 1,22, 1,22, 2,22, 2,22, Lato, Vai ser todas as minicas, São os personagens, ists, Mas não é só o Pedro aqui, Encaraçou mesmo, Deus vai ser o Cartilha, Esqueci dele, o trem tem entrado e vou dar um sinal bom, mais um, vamos ver se ele vira o papel, tem uns 4 cadeadas aqui galera, depois a gente vê no resumo, no resumo, show? Vai chiar! Veio que baixo ao luogo, uma pessoa perdeu 1참... La na cadeira da ponte, keineneflex... Pô, eu estive lá perto, só não fui do lado de lá. Cheguei na cabeceira ali, perto ali, e vou do lado de lá. Bom, desci na próxima vez, a gente consegue resgatar a seguida de tala ainda. O pessoal parece que mergulhou, tentou procurar, tentou achar, mas não conseguiu não. Parece um companheiro aí, galera. Vamos descer aí. Vem peixinho! Vem a caçada, vem! Um companheiro aí pra finalizar a caçada. Vá, peixinho! Vai, Fredão, vai, 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 eita, resta, é, eu acho que já, já deu. Daqui a pouco, galera, o resumo dos laxados, vou gravar mais detalhes, detalhes dos laxados aí. É, acho que o senhor é por aqui. Achei que a bateria ia acabar? Vamos ver se é uma moedinha. A moedinha aqui já está escassa, já. Está batida. É, acho que a bateria ia acabar com a bateria. Não é só aí, mas é material ferrudo. Olha uma maçã. Acho que tem até o resíduo de lá. Vai falar pareia, galera. Vai ser ferroso. E aí Arame, arame enrolado, ele é lá dentro, torcido, ferrujado, todo cacolado. Parecendo até um mosquetão, material ferroso, só material ferroso, só mexo em barco aqui, parafuso e nox. Mais um, mais um, vamos lá, tentando. Vamos lá. 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 cadeia que quando bate no anzol e deu mais umas ferragens vinha aqui uma dólar aqui, sarame, ferro fundido aqui já todo, acho que é um alumínio e essas porquinhas também, essas churrelas também dão um sinalzinho e aqui galera, estão os mais interessantes né, aqui são as moedinhas as moedinhas deu 25 centavos, 25, 3 de 10 anéis, dois anéis, esse aqui, esse aqui, esse aqui, não, esse aqui, dois anéis aqui de prata vou dar uma clareada nele, ver se eu coloco a foto aí, ver se eu coloco a foto aí pra vocês um pouquinho, esse aqui, esse zimado com ele, mas eu acho que é aço um, parece até que fosse um ouro rosa bastante brilhoso, mas não é nada não, não vou ver se dá pra ver esses dois aqui, também que eu sei se é moeda antiga, bem amarelinho tá vendo depois eu vou dar uma limpeza nele, vou botar a foto aí deles, limpinho esse aqui também, esse zimado dá um sinalzinho de 11 11 tá claro que não, porque se for um banhado já saiu, mas, bem bonitinho esse aqui, esse zimado que é prata e tá meio clarinho aqui ó, deu um solitário não sei se é prata, mas deu um sinal baixo um 11, 12 aí eu tenho uma pedrinha aqui, a pedrinha, na hora que eu tirei, ela caiu vou dar uma limpeza nele, se ele realmente é coisa acho que é prata não, acho que é biju também galera acho que é biju entendeu esses aqui, e mais esses dois aqui, que eu acho que esse aqui é ferro esse aqui é de cobre esse aqui é de cobre mais um gentezinho 14 acho que um gatinho, esqueci o nome daquele gatinho qual é o nome aí galera, bota aí esqueci o nome daquele gatinho não sei se qual é o nome do gatinho é um pingente dele, meio biju esse torcedorzinho também dá um sinalzinho de 14 é 12, 14 é isso galera para isso daqui a pouco eu coloco as fotos aí dos anéis limpinhos direitinho foi essa nossa caçada top valeu galera aí colabora com a gente aí inscreve no canal compartilha aí valeu e até a próxima caçada caçada galera é aquilo hein, detectando e observando um e o e o e o e o e o